e olha só família eu quero só deixar essa dica aqui bastante importante é nesse vídeo aqui embaixo vocês podem ver que a 153 visualizações né porém 41 curtida né quando isso acontece é muito entende que há muita visualização porém é quem tá assistindo não tá curtindo então você assistiu recebeu meu vídeo de jefferson ligeirinho então já deixa o like aqui joinha né deixa essa curtida porque isso aí fortalece o canal o YouTube entende quem tá visualização quem tá visualizando tá gostando expande ainda mais a visualização desse dos vídeos para outras pessoas então deixe aqui já seu joinha se não se inscreveu já se inscreve no canal jefferson ligeirinho e vamos para o vídeo e olha só a galera aqui se diverte bastante aqui viu é muita coragem é muita coragem mas galera é tudo sangue no olho aí ó olha só isso e aqui direto de pacatuba em direto pacatuba aqui onde a galera se diverte em final de semana aqui bomba esse lugar é incrível demais olha só isso bacana 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 aqui quer riacho doce rapaz cara é brincadeira não é muita coragem é muita coragem olha só isso aqui direto de pacatuba bacana demais então não deixe de visitar pacatuba e curtir esse lugar incrível bacana agora sim hein agora sim hein já já estaremos aqui adentrando a cidade de pacatuba em conhecer o que há de melhor aqui na nossa região aqui na nossa região olha pra isso que situação lamentável mas infelizmente é o que vemos bastante é o que vemos bastante aqui nessa região nesse trajeto aqui entre e brejo grande é brejo grande a pacatuba essa rodovia encontros em péssima em péssimas condições e tráfego olha só estamos agora sim adentrando aqui a cidade de pacatuba olha que bacana bacana vejam estão construindo esse monumento aqui logo na entrada e olha para isso nosso lado aqui direito o fórum aqui da cidade de pacatuba em olha olha você que quer consertar sua moto certo a mega motos né ela tem loja em loja em neópolis e também na cidade de ilha das flores hein olha que bacana bacana em olha que visão massa demais hein vem com nós vem com nós vamos dar esse rolê massa 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 aqui dentro né da cidade de pacatuba pequena cidade de pacatuba essa cidade tem muito povoado meu deus do céu estamos aqui passando na pracinha principal né ao lado da prefeitura né olha que bacana essa praça aqui pessoal foi reformada recentemente é antigamente ela tinha bastante árvores né agora encontra-se dessa forma aí né onde o pessoal lanchava o pessoal ficava à vontade na sombra das árvores os estudantes quando vem dos povoados né pra cidade ou agora infelizmente encontra-se sem árvore alguma hein vem com nós vem com nós estamos aqui nas ruas de pacatuba hein é não é é é Estamos passando aqui no comércio O pequeno comércio aqui da cidade de Ipacatuba Olha só isso aqui, o mercado da cidade de Ipacatuba Que bacana, bacana Aqui no canal Jefferson Ligerinho Você conhece tudo, quase todas as cidades Tanto no estado de Alagoas quanto no estado de Sergipe Aqui é a pracinha, olha Aqui é o ponto de mototax aqui na cidade de Ipacatuba Olha pra isso, tem dois mototax ali Bacana demais, a prefeitura E vamos embora No canal Jefferson Ligerinho você conhece todas as cidades Lá da região Ribeirinha aqui no estado de Sergipe Também no estado de Alagoas Você vê todas as travessias entre os dois estados Sergipe e Alagoas Bacana, bacana Olha que igrejinha massa aqui, olha Olha pra isso A capelinha, né Vem com nós, vem com nós Aqui a rua principal, né De acesso aqui Entrada e saída da cidade de Ipacatuba, hein Você que não conhece Ipacatuba, vai conhecer agora, hein Bacana demais Meu Deus do céu, olha pra isso A gente tá passando um processo de mudança aqui em Ipacatuba, hein Será que é o que eu consigo passar aqui, meu Deus? Olha pra isso, hein Aqui eu acesso a avenida principal aqui da cidade Olha a situação que se encontra Acredito que isso aí seja o saneamento básico, né O esgoto Tá sendo implantado aqui na cidade de Ipacatuba Lembrando que toda mudança, né Ela traz certo transtorno Mas a mudança é necessária Para melhorar a qualidade de vida Dos seus habitantes Seus moradores aqui da cidade de Ipacatuba Vem com nós A pracinha massa aqui, olha Outra praça aqui, hein A igreja, a paróquia aqui de Ipacatuba, hein Vem com nós, vem com nós Bacana demais, hein Lembrando que Ipacatuba A agência Bando Brasil foi desativada Devido a frequência de arrombamento, salto, enfim Estamos descendo essa ladeira aqui enorme agora De saída em direção para Vregio Grande, hein Hoje é só isso, né As ruas estão danificadas Por conta dessa implantação Da rede de esgoto Sanamento básico, hein Esse povoado Essa cidade de Ipacatuba Tem, eu acredito que seja A cidade que mais tem povoados aqui, viu Nossa senhora, olha pra isso Agora sim, agora sim Agora sim estamos deixando A cidade, a pequena cidade De Ipacatuba, hein Olha pra isso, a igrejinha Assembleia de Deus Ali bem antiga, bem velhinha Você viu que dessa ensaladeira aqui, hein Família A gente pode ver o horizonte E a olho nu, a gente consegue ver Visualizar as dunas da praia Porque essa cidade faz parte aqui da região Ribeirinha Do Baixo São Francisco Já bem próximo ao litoral, hein Bacana demais, bacana demais Vem com nós Já se inscreve no canal Jefferson Nigerinho Visualizeu o vídeo, família Deixa o like, deixa o joinha Que aí fortalece o canal Que você, sinaliza que você gostou E aí o YouTube, ele expande Nossos vídeos Pra mais pessoas Visualizarem e conhecer O que há de bacana em nossa região, hein Agora sim estamos deixando Pagadora Olha a situação Desta rodovia Meu Deus do céu Lamentavelmente, viu É, quero deixar aqui a crítica Ao governador Do estado de Sergipe, hein Total abandono Estão as rodovias aqui no Baixo São Francisco, hein